Curtuca, céu veneno Curtuca, céu veneno É tão céu veneno Wi saia minha pisarinha looksente A meu parceiro sul do paredão Mas novinha dança, se acaba em cima do meu paredão É o casão do tumulto quando joga o rabetão Elas estão chapadas, louquinhas de black Vai mulher se acabar quando eu mandar você Desça, as novinha dança, se acaba em cima do meu paredão É o casão do tumulto quando joga o rabetão Elas estão chapadas, louquinhas de black Mas mulher se acaba, quando eu mandar você desce Faz a decidinha Bebequinha nova E se ela atrapa, diz que como seu pai Meu parceiro João Paulo, meu parceiro José Filho Paredão, dois irmãos, tá com nós, ei Bebequinha nova Canal Piseu do Toque, meu parceiro Bruno Alves É como seu pai, vai com uma salada Quer, quer, quer comprar, vai com uma salada Essa é pisadinha com chiqueira Parceiro Beto Negócio é patrocinador oficial Tamo junto, hein Parceiro Rony Rosigas Giovanni C10 A galvinha dança se acaba em cima do meu paredão É o casão do tumulto quando joga o rabetão Elas estão chapadas, louquinhas de black Vai mulher se acaba, quando eu mandar você desce As navinha dança se acaba em cima do meu paredão É o casão do tumulto quando joga o rabetão Elas estão chapadas, louquinhas de black Vai mulher se acaba, quando eu mandar você desce Faz a decidinha Bebequinha nova Não vai precisar, não vai precisar, não vai precisar Isso é repartão, dá uma pisadinha com chiqueira Vai tocar no seu paredão Bebequinha nova Tá usando o paredão, tamo junto, hein Mas estou começando pra Quer tomar essa rada Quer, quer, quer tomar Não vai precisar, não vai precisar Não vai precisar, não vai precisar Bebequinha nova Chama Thales Teclas E essa é nossa, hein Tô passando você no grau Tô passando perto do negociante Viva no encontro Chegou a sexta-feira Vou começar a beber Traz aí um leitor de black Eu quero ver tudo descer Eu chego no piseiro Na maior ostentação E elas ficam tudo louca O som do paredão Chegou a sexta-feira Vou começar a beber Traz aí um leitor de black Eu quero ver tudo descer Eu chego no piseiro Na maior ostentação E elas ficam tudo louca Ao som do paredão Ao som do paredão Ao som do paredão Elas ficam tudo louca Ao som do paredão Ao som do paredão É isso fica tudo louca Ao som do paredão Rent esse rabetão Põe passeu Faz интересно aqui Um leitor de black É claridade É qualidade Bota pra descer, menino Giovanni C. 10 Ao som do paredão Joga pra cima, bora pro piseu Bota pra descer, papai Tem umas coisas que eu nunca vi Eita mina maluca Se bebe e fica louca Se fuma, joga a bunda Se bebe e fica louca Se fuma, joga a bunda Se envolveu com os caras certo É só catucadão Se envolveu com os caras certo É só catucadão Eu já falei pra essa mina não beber Eu já falei pra essa mina não me aturar O maluca vai jogando a bunda Vai jogar, joga, 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 joga Vai jogar, joga, joga, joga Bora meu parceiro Tony Chaves Estamos juntos, hein Giovanni C. 10 Joga, 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 joga Vai jogar, joga, 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 joga Vai jogar, 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 joga, joga Já mataram a história, classe Essa minha pisadinha fuxiqueira, hein Jalhando a paredão, cachorros para dois Volta pra cima Menina louca, safadinha me olhando Ela mostrando a marquinha, eu tô gostando Quando me olha desse jeito, fico louco do tesão Ela soltando pro pai, na frente do paredão Ela soltando pro pai, na frente do paredão Mas faz quando eu sentar, vou te hipnotizar Com o meu rebolar, te deixo louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar E hoje eu vou sentar, eu vou botar o ponto Sento rebolar, te enxergando Tu vai debotar no seu cão e eu vou achando Sento rebolar, não te olhar Te enxergando Tu vai debotar no seu cão e eu vou achando Bata, que 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 b Menina louca, safadinha, me olhando Ela mostrando a barquinha, tô gostando Quando me olha desse jeito, fico louco de tesão Ela sentando pro pai, na frente do paredão Ela sentando pro pai, na frente do paredão Mas quando eu sentar, vou te primatizar O som não rebolar, te deixo louco Eu não vou te desejar, mas tu só pode olhar E eu vou sentar, vou lá no bolo Sento rebolar, te olhar, te enxigando Tu vai me botar no seu cara, e eu gostar Sento rebolar, te enxigando Tu vai me botar no seu cara, e eu gostar Tu bata, que bata, que bata, que bata, que bata Vai ir de bota Vai ir de bota Francisco Constitui Jardão do paredão, cachorro dos paredão Wesley Zende de milagres É qualidade Jardão do paredão, cachorro dos paredões E ela chegou rebolando, eu disse Tô apaixonado Apaixonado em quê? Apaixonado nessa raba Apaixonado em quê? Apaixonado nessa raba Tô vendo que não é fácil, mas eu gosto de desafio Vou desafiar você, vai tomar pé comigo E lá vai ser o quê? Vai ser o quê? Sentada, ralada Sentada, ralada Tu sobe rebolando e desce que andou a raba Boila sentada, ralada Sentada, ralada Tu sobe rebolando e desce que andou a raba E ela chegou rebolando, eu disse que tô apaixonado Apaixonado em quê? Apaixonado nessa raba Apaixonado nessa raba Tô vendo, tu não é fácil, mas gosto de desafio Vou desafiar você, pra ir com uma fé comigo E lá vai ser o quê? Vai ser o quê? Sentada, alada, sentada, alada Tu sobe rebolando e desce, que candou a rabo Olha sentada, alada, sentada, alada Tu sobe rebolando e desce, que candou a rabo Olha sentada, alada, sentada, alada Tu sobe rebolando e desce, que candou a rabo Olha sentada, alada, sentada, alada Tu sobe rebolando e desce, que candou a rabo Fora meu parceiro Ronis Rodrigues Bora rir minha voz do Nordeste Meu parceiro PC do Grau Paredinha já também Lava jato no gordinho Equipe barbalha, detona, joga pra cima E sai minha pisadinha, puxiqueira É a sede piseiro, papai Fora swingar, qualidade é Wesley CDs e milagres Tem que aceitar, a gente tem que aceitar Matalos Teclas Matheusinho Barripa Vai receber os milagres da qualidade E tu não me queria quando eu tava apaixonado E tu não me queria quando eu tava apaixonado Tá me ligando agora, foi mal, tô ocupado Tá me ligando agora, foi mal, tô ocupado E tu não me queria quando eu tava apaixonado E tu não me queria quando eu tava apaixonado Tá me ligando agora, foi mal, tô ocupado Tá me ligando agora, foi mal, tô ocupado Essa é a dancinha do amor que tu perdeu Uma mãozinha fechada, a outra bateu Uma mãozinha fechada, a outra bateu Uma mãozinha fechada, a outra bateu Eu sou de todo mundo, e todo mundo é meu Uma mãozinha fechada, a outra bateu Uma mãozinha fechada, a outra bateu Uma mãozinha fechada, a outra bateu Eu sou de todo mundo, e todo mundo é meu Giovanni Cedes, o Moral de Bão das Palmeiras E tu não me queria quando eu tava apaixonado Tá me ligando agora, foi mal, tô ocupado Tá me ligando agora, foi mal, tô ocupado E tu não me queria quando eu tava apaixonado E tu não me queria quando eu tava apaixonado Tá me ligando agora, foi mal, tô ocupado Tá me ligando agora, foi mal, tô ocupado Essa é a dancinha do amor que tu perdeu Uma mãozinha fechada, a outra bateu Uma mãozinha fechada, a outra bateu Uma mãozinha fechada, a outra bateu Eu sou de todo mundo, e todo mundo é meu Uma mãozinha fechada, a outra bateu Uma mãozinha fechada, a outra bateu Uma mãozinha fechada, a outra bateu Eu sou de todo mundo, e todo mundo é meu Ô pressão, bota pra descer papai Meu parceiro Bilão Jóia, Hernando Silva Ricardinho da Mídia Olha o solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai subindo e deixa o pinzeiro estralar Solinho envolvendo pra tocar no paredão Tem um monte de novinha tacando o bumbum no chão Bora meu parceiro MD download Parteiro Sankler Cedês Bora Alisson Cedês, tá com nós Essa pisadinha foi chiqueira Parteiro Levy do Fit danadinho Oi parceiro fã da mídia Alexandre Passador Fala que eu chego no piseiro Elas vão tudo perguntando Que solinho é esse? Que teu paredão tá tocando Fala que eu chego no piseiro Elas vão tudo perguntando Que solinho é esse? Que teu paredão tá tocando É o solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai subindo e deixa o pinzeiro estralar Solinho envolvendo pra tocar no paredão Tem um monte de novinha tacando o bumbum no chão Bora meu parceiro Jean Charles Vaquero Devilói tá com nós Bora Daiane Silva, Bora Souza Marlene de Jardim Mirim Galera massa tá com nós Giovanni Cedês Fala que eu chego no piseiro Elas vão tudo perguntando Que solinho é esse? Que teu paredão tá tocando Fala que eu chego no piseiro Elas vão tudo perguntando Que solinho é esse? Que teu paredão tá tocando Então solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai subindo e deixa o piseiro estralar Solinho envolvendo pra tocar no paredão Tem um monte de novinha tacando o bumbum no chão Bora Luciano, Paquete, Equipe, Goleza Santos, Jardim Mirim Meu parceiro Jean tá com nós Bora Alessandro, Bora Zé Otávio Parceiro Ezo Gabriel Bora meu parceiro Bila e Joia Bora Arnando Silva Vai ao Divulgações Chama Bota pra descer menino O arreceria de milagres é qualidade Eu namorei uma coroa viciada no servido Na hora do amor ela quis fazer comigo Me jogando na cama não era coisa normal Bati minha cara e me chamou do louco mal Ai lobo mal, Ai lobo mal, Ai lobo mal Eu sou sua coelhinha no servido Ai lobo mal Giovanni Cedês, o moral de vão das palmeiras Eu namorei uma coroa viciada no servido Na hora do amor ela quis fazer comigo Me jogando na cama não era coisa normal Bati minha cara e me chamou do louco mal Eu namorei uma coroa viciada no servido Na hora do amor ela quis fazer comigo Me jogando na cama não era coisa normal Bati minha cara e me chamou do louco mal Ai lobo mal, Ai lobo mal, Ai lobo mal Ai lobo mal, Ai lobo mal, Ai lobo mal Eu sou sua coelhinha no servido Ai lobo mal, Ai lobo mal, Ai lobo mal Eu sou sua coelhinha no servido Ai lobo mal, Ai lobo mal, Ai lobo mal, Ai lobo mal Bota pra descer, papá Qualidade Wesley Cedês de milagres Agora paredei atrevida Meu parceiro Ronaldo tamo junto Meu nome da feira é Talos Teclas Bora suringar, Bora suringar E se aperta o novo E atenção novinha, eu vou lançar pra tu Só lindo o Tik Tok, agora com o bombom Mãozinha do joelho, enfim no rabetão No hit do momento, essa é a nova sensação E atenção novinha, eu vou lançar pra tu Só lindo o Tik Tok, agora com o bombom Mãozinha do joelho, enfim no rabetão No hit do momento, essa é a nova sensação Contagem regressiva, agora eu quero ver Só lindo o Tik Tok, você vai ter que mexer Bora Talos Teclas Paredinhos, primos Meu parceiro David, divulgações Bora Luciano, da Macaxeiro Vai ser puto, divulgações, hein Carlos, o palho, o forrozeiro Bora Beto, negociado O parceiro Divanilto, meu futuro Giovanni C3 O moral de Vandas Palmeiras E atenção novinha, eu vou lançar pra tu Só lindo o Tik Tok, agora com o bombom Mãozinha do joelho, enfim no rabetão No hit do momento, essa é a nova sensação Eu disse, atenção novinha, eu vou lançar pra tu Só lindo o Tik Tok, agora com o bombom Mãozinha do joelho, enfim no rabetão No hit do momento, essa é a nova sensação Vantagem regressiva, agora eu quero ver Só lindo o Tik Tok, você vai ter que mexer Bora Nido Paredão Parceiro Mateuzinho da Ripa Meu parceiro Rafa Boy, tá com nós, hein Bora Soiga, bora Soiga Isso é minha pisadinha fuxiqueira Pra Tassiana de Jardimirim Ia ser oferecida pro meu parceiro Beto Negocinho patrocinado O oficial da pisadinha fuxiqueira A minha vida era viver nas vaquejadas Entra no mato fechado Virei perneira de ribão Nunca pensei, nunca pensei em fosse me apaixonar Mais uma linda mulher Conquistou meu coração Ela entrou e remexeu Depois desapareceu Me deixando na solidão Babadonei Meu cavalo e minha cela Hoje bom e as estoura E o que eu vou fazer agora Se até o vaqueiro chora Quem foi que disse que o vaqueiro chora? Eu tô sendo meu parceiro dos anos e das juni Giovanni Cipés O moral de Bão das Palmeiras Bora Soiga, bora Soiga Isso é minha pisadinha fuxiqueira Qualidade do Wesley Cipés de Milagres A minha vida era viver nas vaquejadas Entra no mato fechado Virei perneira de ribão Nunca pensei que fosse me apaixonar Mais uma linda mulher Conquistou meu coração Ela entrou e remexeu Depois desapareceu Me deixando na solidão Babadonei Meu cavalo e minha cela Hoje bom e as estoura E o que eu vou fazer agora Se até o vaqueiro chora Quem foi que disse que o vaqueiro não chora? Bora meu parceiro O Alisson Raqueiro Meu parceiro Enzo Bora Soiga Bora Soiga Parceiro Rafa E brotou lá na base Disse que tá com saudade Já mandei a ideia cheque Sem emoção ou amizade E tudo no cisino Na luz pra nova amiguinha Mas pergunta que tem é louco Eu vi perder a linha O bagulho é louco Toda e pa que conquistei Nós machuca a asa errada E acerta já quer replay Minha amiga me roubra O para que ia fuder contigo Que ele bateam A bola estourou Paw takia das piscinas Bate a nước Bate com o braço Minha amiga me rouba Que ele bate Bate com o braço Bate com˜ Bate com o braço Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate, bate Maramia divulgações Marmoralinha mais linda Passe encoe de rei Teve divulgações E do Paredão Giovanni Cedês, o moral de Vandas Palmeiras E brotou lá na base, disse que tá com saudade Já mandei a ideia, cheque, sem emoção, amizade É tudo nesse giro, não espana pra amiguinha Nas perguntas que tem é, nunca ouvi perder a linha O bagulho é louco, pode o paquê conquistei Não machuca as erradas e acerta, já quer repou Ai, ai Lucas Carnauba, canal Clorologia Deve as divulgações Canal Júnior do Paredão, hein Bate com outras igrejas Bila Jóia, Hernando Silva Chama Thales Bate com outras igrejas Ai Ai Parou, parceiro A do Piseiro Parceiro João Paulo, parceiro Zé Filho Paredão Dois Irmãos, tá com nóis, viu Parceiro Gil Paredão JF de Jardim, tamo junto Fiz o Piseiro Zé Lucas Carnauba, canal Forrologia Dele as divulgações Ela ligou, eu atendi Na frente do povo Falou que tava acabado Eu ia dormir com os cachorros Ela ligou, eu atendi Na frente do povo Falou que tava acabado Eu ia dormir com os cachorros Ela ligou, eu atendi Na frente do povo Falou que tava acabado Ela ligou, eu atendi Na frente do povo Falou que tava acabado Eu ia dormir com os cachorros Fiz um piseiro clandestino quando o celular tocou Era mulher me ligando, a vizinha cabuetou Aí deu ruim, a casa caiu, o celular tava no som E as baraquina não viu, fiz um piseiro clandestino quando o celular tocou Era mulher me ligando, a vizinha cabuetou Aí deu ruim, a casa caiu, o celular tava no som E as baraquina não viu Joga no piseiro e vem com nós Bota pra descer, papai Ela ligou, eu atendi Na frente do povo falou que tava acabado Eu ia dormir com os cachorros, ela ligou, eu atendi Na frente do povo falou que tava acabado Eu ia dormir com os cachorros, ela ligou, eu atendi Na frente do povo falou que tava acabado Eu ia dormir com os cachorros, ela ligou, eu atendi Na frente do povo falou que tava acabado Eu ia dormir com os cachorros Bora pro advogações, canal Play Forrozeiro Canal advogações, tamo junto Meu parceiro Carlos do palio forrozeiro tá com nós Até meu alazão, não consigo domar Esse amor diferenciado me pegou de jeito, não dá pra explicar Tirou minha concentração, até meu alazão Não consigo domar Dói, 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 eu sou fico morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não ganhei essa senha Mas eu perdi você Mas eu perdi você Eu perdi você Eu perdi você Esse amor diferenciado me pegou de jeito, não dá pra explicar Tirou minha concentração Até meu alazão, não consigo domar Esse amor diferenciado me pegou de jeito, não dá pra explicar Tirou minha concentração, até meu alazão, não consigo domar Mas no final da disputa Tirou minha concentração, até meu alazão, não consigo domar Por causa dessa dor que me destrói Eu não ganhei essa senha Mas eu perdi você Eu perdi você Eu perdi você Mas eu perdi você Eu perdi você Eu perdi você Eu perdi você Me dá um beijo bem gostoso Cola sua boca na minha Minha vaquerinha Minha vaquerinha Pode vir com pouca roupa Que hoje você vai ser minha Minha vaquerinha Tava deitado na minha rede Tomando cigarros Na imaginação Copo de pinga do lado Aquela morena não sai da minha mente Tamo vivendo agora um amor inconsequente Ela é moça bonita e eu vaqueiro pobre Ela é moça direita e eu larga da sorte Mas a minha forte eu vou desafiar E o encontro foi marcado lá pro Aras do Jaguar Me dá um beijo bem gostoso Cola sua boca na minha Minha vaquerinha Minha vaquerinha Pode vir com pouca roupa Que hoje você vai ser minha Minha vaquerinha Minha vaquerinha Me dá um beijo bem gostoso Cola sua boca na minha Minha vaquerinha Minha vaquerinha Pode vir com pouca roupa Que hoje você vai ser minha Minha vaqueirinha, minha vaqueirinha Parceiro Bodinho do Piseiro, hein? Meu parceiro Clês Vaqueiro, tamo junto Giovanni Cedês, o moral de Vão das Palmeiras Parceiro Francisco consultou, bora Jailão do Paredão Vai, Messiaria da Cielda Parceiro Bebado Leite Tava deitado na minha rede, fumando sem garros Na imaginação, copo de pinga do lado Aquela morena não sai da minha mente Tamo vivendo agora um amor inconsequente Ela moça bonita e eu vaqueiro pobre Ela moça direita e eu larga da sorte Mas a minha sorte eu vou desafiar E o encontro foi marcado lá pro Arão do Jaguar Ah, 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 ah E dá um beijo bem gostoso, cola essa boca na minha Minha vaqueirinha, minha vaqueirinha Pode vir com pouca roupa que hoje você vai ser minha Minha vaqueirinha, minha vaqueirinha Me dá um beijo bem gostoso, cola essa boca na minha Minha vaqueirinha, minha vaqueirinha Pode vir com pouca roupa que hoje você vai ser minha Minha vaqueirinha, minha vaqueirinha Meu parceiro, bola cheia das piscinas Tá com nós, a bola estourou, menino Bora, réis divulgações, darão divulgações Meu parceiro, creu de vamo, marmoraria Malvinas Bora, tá ali, estreia, classe Chama, seu doidinho Meu parceiro, adaiu divulgações Chico, divulgações E São José de Piranhas Paraíba, tamo junto, hein Música 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 Música